Agora eu vim aqui abrir a caixa, né? Vou abrir a caixa com vocês aqui. Cuidado, né? Porque eu tô com criança aqui e a Ana Sofia tá comigo. Então, vamos lá, gente. Vamos ver o que tem aqui dentro. Foi o pedido pequeno que eu fiz. E vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá. Tá o meu pedido que eu pedi aqui. Vamos ver aqui. Eu pedi duas dessas daqui da sabonete cremoso da Soul. Vou pedir uma, duas. Essa aqui, gente, é a pronta entrega, tá? Olha como veio a caixa aqui amassada. Olha isso. Veio danificada, tá vendo? Não era pra ter vindo assim. Pelo tanto de produto, não era pra ter vindo assim. Aí eu pedi um combo de sabonete que vem cinco da Soul. Eu pedi um combo que vem cinco, né? Três, quatro e cinco. Aí também eu pedi duas caixas de sabonete de algodão, tá? Pedi uma. E aqui tem a outra caixinha também de sabonete. Desculpa, gente. Mais uma caixa de sabonete. E também eu pedi uma outra, mais duas caixas de sabonete da Macadamia, porque tá um precinho bom. Muito bom mesmo. Eu me arrependi de ter pegado só duas caixas. Eu peguei... Não, eu peguei duas caixas, mas aqui só tem uma. Mas vamos ver, né? Por quê? Depois eu vou olhar meu e-mail direitinho pra ver se eu pedi só uma mesmo. Então aqui tem esse hidratante de 80 gramas, né? Ó, é de 80 gramas e a validade dele tá para... 2020. 2027 de 2020. Ele é desse tamanhinho aqui, ó. Esse aqui ele é de... Das Pecanha em Carité. Pedi duas dessa, né? Pedi uma e duas. Tá amassada a caixa, gente. A caixa nem era que tá amassada esse jeito. Tá horrível, ó. Bem feia a caixa, olha. Não! Então eu pedi duas dessa daqui. Dessas duas mini aqui, tá? Também pedi outra... É... Esses dois aqui é macadâmia. Que fofo, né? Que fofo, né? Ó, macadâmia essa, ó. De uma... E duas. Olha como tá a caixa, pessoal. Vê se pode. A caixa tá vindo desse jeito. Que absurdo, né? Fala aí nos comentários... Fala aí nos comentários o que vocês estão achando. Gente, essa caixa tá toda danificada. Olha isso, que ridícula. Daqui eu também pedi... Essa... Esse radiante da Luna, tá? Tá pronta entrega também. Tava um precinho maravilhoso. Eu fiz um pedido. Apenas um pedido. Que ele venha com essa sacolinha aqui de presente. Aí, foi isso o meu pedido. E ganhei essa amostrinha grátis. Que veio. Tá? Vou... Vê essa amostrinha grátis da K. Então, eu não sei como que é. Se é bom, se não é. Esse perfume aqui. Mas... Esse desodorante da K, não sei. Vamos ver depois. Vai na frente. Eu vou experimentar e vamos ver se presta mesmo. Eu acho que é masculino esse daqui. Bom, gente. Só foram esses meus pedidos. É masculino. Bom, foram esses meus pedidos. Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal. Desde já. Já deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever. E deixar seus comentários aqui no meu canal. Muito obrigada pela participação de todos. Desde já eu te agradeço. Esse foi o meu pequeno pedido da Natura. Como vocês viram aí, ó. Vem umas duas caixinhas bem danificadas. E ainda tenho que ver se não tá faltando outra caixa dessa. Pelo amor de Deus, hein? Espero que não. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.